Estamos aqui na feirinha do Largo da Ordem, 10 e pouco da manhã. Olha como é que tá cheio. Primeiro de setembro. Essa aqui é a minha amiga Mari, veio comigo. Tá falando com quem? Tô gravando. Aqui é o mais distrito, 10 que eu gostei. Aqui é o mais distrito. Aqui é o mais distrito, de frio. Ih, olha que... Quarenta, ai que bonitinha. Olha que bonitinha, mãe. Capivara. Nossa, mas tem muita coisa, né? Caramba, quantas barracas que deve ter aqui. Mais duzentas, ou mais. Se quiser comprar alguma coisa aqui, olha a capivara. Comprar alguma coisa de presente pra levar, tem que vir aqui. Nós mandá-los aí, olha. Então, estamos na parceria. Obrigado. E aí? O que é isso? 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 O cheiro está bom aqui Comprou o que? Uma botinha Ah, botinha O que é isso? O que é isso? O que é isso? A cerâmica O que é isso? O que é isso? O que é isso? Qualquer um desses? Qualquer um desses? O que é isso? 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 mas tem coisa barata chinelinho 15 reais olha de madeira as capivaras olha que gracinha fácil de fazer também 30 reais é sempre a mesma coisa por isso que eu não vim aqui uma vez cada vez por ano nada eu venho quando tem alguém que vem comigo ou o pessoal de classe que vem pra cá apesar que na última vez que eu vim com a minha irmã eu já sei que ela já está tendo de mal comprei a botinha comprei duas camisetas tem um monte de coisinha porque daí ela começou a comprar coisas eu comecei a olhar parece que a gente tem um restaurante aqui é ruim quando chove que daí fica vazio com certeza choveu olha a cozinha pra cachorro é aqui é um centro corporal olha a igreja primeira igreja é aqui é é é é é Olha o Memorião de Curitiba. Sempre tem coisa aí, sempre tem programação, magras, saia assim também é legal, ó. Quando a gente subir do outro lado, tem umas lojinhas pra que eu deu graça. Olha aqui o alemão aqui, bar do alemão, bem conhecido aqui, do Norte da Horta. Olha esse capivado pequenininho, olha. Do que que é feito? Colímero. Do que? Colímero. Ah, 3D? 3D. Ah, legal. Tá 8 reais? 8 reais. Nossa, que gracinha. Olha essa aqui. A nossa mascotinha, né? E essa maior? Essa é de 14, essa é 20 e essa tem 29. Hummm... Muito amigão. Tudo bem? Gente... Olha. Olha. Aqui é o centro antigo de Curitiba, começou tudo aqui. Aqui é a primeira igreja. A polícia civil, guarda municipal está aí. Os cavalos vinham beber água. Permaneceu. A parte das antigüidades é aqui. Aqui tem comida também, tapioca, comida árabe. Aqui é o centro cultural que você conheceu. Nossa, ainda tem para lá e para cá para baixo ainda. Coitado do York, olha. Quantas pessoas será que passam aqui no domingo? Cinco mil. Aqui na internet. Olha, é feita de madeira, que legal. Tchau. 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 Tchau.